Eu vou começar uma série nova aqui no YouTube, onde eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu aprendi nos meus 10 anos dando aula de Jiu Jitsu e principalmente sendo dono e gestor de uma academia de Jiu Jitsu eu vou contar pra vocês os meus acertos, vou contar pra vocês os meus erros e eu vou contar de graça, vou fazer essa série, não vou vender curso no final mas, se você ao ver o vídeo gostar e quiser ajuda personalizada você entra em contato comigo que a gente negocia uma consulta individual uma análise individual pra você e pro seu caso Segundo problema e segunda solução no caso Eu achava que eu sabia dar aula Eu achava que eu sabia ensinar qualquer ser humano a arte marcial quando, na verdade, eu só sabia ensinar um seleto grupo ali que tava disposto a dedicar integralmente pra modalidade O que eu fiz quando eu percebi que o problema da aula era eu? Primeiro assim, você tem que perceber que o problema da sua aula da falta de desempenho dos seus alunos é você Você não sabe Jiu Jitsu direito Você não sabe ensinar nada, nada direito, não sabe Você não tem uma boa comunicação com seus alunos Você não entende gestão de planejamento de pedagogia, nada Então o que eu fui fazer? Quando eu observei que eu era o problema Que eu não sabia nada do mesmo jeito que você não deve estar sabendo hoje Eu falei, pô, o que eu posso fazer para melhorar? E a minha solução foi, pô, eu vou ver como que eu aprendi Jiu Jitsu Como que eu aprendi Jiu Jitsu? Eu comecei com 8 anos de idade E aí, ao longo do tempo, depois de 7 anos, eu sabia Foi assim que eu aprendi E se você é professor de Jiu Jitsu, provavelmente foi assim também que você aprendeu Você entrou, você só não parou e uma hora você sabia Mas isso é jeito de se ensinar alguém? Não é A pessoa precisa de um programa de ensino A pessoa precisa de progressão A pessoa precisa se sentir bem A pessoa precisa se desafiar A pessoa precisa de metas A pessoa precisa de um monte de coisa que você precisa fornecer para ela Para ela saber que aquilo ali é o certo Então, eu vou te dizer o que fez mais diferença para mim O que fez mais diferença para mim na hora de eu aprender a ensinar Primeiro, ver como eu aprendi E identificar que não é a maneira que meu aluno vai aprender Porque ele está começando com 30 anos na faixa branca E eu comecei na faixa branca com 8 Eu não vou passar as mesmas dores que eles Uma outra opção que eu tinha era perguntar para alguém que começou o velho Só que também os caras não sabiam me dizer Porque é a mesma coisa de você, faixa preta agora Que começou e não sabe como que aprendeu E por isso você ensina o dia que você ensina Porque você não sabe como você aprendeu Você só continuou indo e uma hora você soube jiu-jitsu É isso E aí eu falei Pô, o que que é igual? O que que alguém, às vezes, aprende criança E aí simplesmente sabe E, às vezes, aprende adulto E tem um outro método diferente E aí eu pensei Alfabetização Quando você pensa em alfabetização Você lembra, mais ou menos Como que foi o processo das letras de entrar em lançamento? Porque você não lembra, pô Você está alfabetizado quando você tem 4, 5, 6, 7 anos 10 anos quando você está bem atrasado Então 10 anos de idade é muito cedo Você não vai lembrar Como que foi o processo de alfabetização Se ele foi doloroso Se ele não foi Como que foi Blá, blá Então você só sabe que as letras são essas E você sabe que aquilo ali funciona Só que quando a gente pega um adulto Que nunca aprendeu E esse adulto Ele vai para o processo de alfabetização A abordagem é completamente outra A abordagem é diferente E eu falei Pô A pedagogia Ela é uma forma Muito interessante De se ensinar É assim que foi criado o método de ensino Em todas as escolas do Brasil Por isso que você sabe fazer conta de mais e de menos E por isso que você sabe ler Será que tem um equivalente à pedagogia para adultos? E existe Chama-andragogia Ele é o ensino para adultos Ele é uma forma de se ensinar adultos De uma maneira um pouco mais organizada E aí eu quero que você entenda Uma coisa muito interessante Pedagogia e andragogia São nomes para Pedagogia para ensino de crianças e adolescentes E andragogia para ensino de adultos Quando a gente fala Presta atenção no teu pai aqui agora Quando a gente fala de ensino para crianças O ensino de crianças Ele é focado na instrução direta E na estruturação de conteúdo E aí Quando você olha a sua aula O que você pensa? Fala Vou dar uma melhor aula Vou planejar a aula da semana Você está fazendo o que? Você está dando instruções diretas E você está estruturando o conteúdo Mas isso é método de ensino de criança Não é ensinar de ensino de adulto A andragogia Que é o ensino de adulto Ele está muito mais ligado Na motivação do aluno E no interesse do aluno de aprender E ele valoriza a autonomia Ou seja Você precisa criar ferramentas Para fazer com que os seus alunos Se automotivam E você precisa usar ferramentas Para que fazer com que os seus alunos Se interessem pela modalidade Então O responsável pela aprendizagem De uma criança É o professor Ou seja Se você tem que ensinar Della Riva Para um moleque de 8 anos Você vai lá e ensina Della Riva E ensina bonitinho No boarding passo a passo E é assim que a criança aprende O adulto não O adulto precisa entender o motivo Por que Della Riva é importante E aí sim você vai conseguir E é por isso que eu estou dizendo Que você não sabe Jiu Jitsu Porque você não sabe dizer Porque Della Riva é importante Você não sabe contar A história Della Riva Você não sabe contar Como que foi criado Na meia guarda Você não sabe contar Por que que a gente treina a guarda Inclusive Então quando a gente olha Na andragogia A gente vê que o professor Ele age como um tutor E não como um cuspidor de conteúdo E se você está comigo agora Por todo esse tempo Provavelmente É porque eu te motivei a aprender E pra eu motivar Você continuar comigo O que que eu faço Eu conto histórias Eu conto como que eu abro minha academia Quais foram as dificuldades Que eu entretei Por que que eu cheguei aqui Quando que minha cabeça Decidiu pesquisar pedagogia e andragogia O negócio é Quando o aluno Quando a pessoa O meu Pessoa com quem eu estou falando Meu interlocutor Ele entende o motivo E ele entende como eu penso Fica muito mais fácil Quando eu tiro da minha mão A responsabilidade pela Della Riva E deixo ele escolher É muito melhor Sabe o que que eu gosto de usar muito? Eu gosto de usar isso aqui Eu criei Uma planilha Eu criei uma planilha De guardas Por peso e altura Eu criei uma planilha de guardas Por peso e altura Quando alguém vem me perguntar Ai professor Que guarda eu devo fazer? Eu falo É eu acho que é meia guarda Meia guarda Por que meia guarda? Ué porque você tem 1,60 e 90 quilos Ué tem isso Existe isso? Existe Olha aqui a minha tabela E aí ele vai ver E quando ele vê A cabeça dele vai começar a funcionar diferente E aí eu vou explicar Que quando o cara é muito pequeno Ele deve usar Fiti 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 Bira em bolo Porque ele vai estar sempre pegando as costas Ele vai prender o adversário dele Ele vai trabalhar de uma forma diferente Quando o cara é pequeno E ele é mais pesado Ele usar a meia guarda Mantenha ele com a taruginha Mantenha ele fechado Ele não se expõe E aí ele pode entrar debaixo do cara E ir para as costas também Agora se o cara já é mediano 1,60 1,70 E ele é 70 1,80 quilos Provavelmente ele é forte Então para ele vale a pena Treinar a pegada E usar a laçada Porque ele vai ter alavanca E vai ter força para fazer isso E dificilmente o cara vai amassar ele Agora se o cara é grandão Tipo 1,80 E 100 quilos É guarda fechada Della Riva Se o cara Fica de joelho Tu fecha a guarda E prende ele ali Se ele levanta É Della Riva E joga ele de balão Para cima da sua cabeça Então eu crio a historinha Aí eu falo assim Eu tenho 1,90 e 60 quilos Você tem que comer De 3 em 3 horas Até tu ganhar Pelo menos 10 quilinhos Para você entrar na guarda fechada E aí o que eu jogo Para o cara Que está mal nutrido Entre aço Eu jogo para o cara A necessidade dele Fazer uma preparação física Porque se ele estiver no jiu-jitsu Se ele estiver no jiu-jitsu E eu mandar Vai fazer flexão Magricela Porque é assim que a gente faz Ô, magrão Vai flexão aí Que tu tá muito magro Vai comer Tem que comer, magrão Ô, não sei o que O cara não entende O cara acha que tá humilhando ele Mas agora Se ele sabe Que ele é muito magro Para executar qualquer guarda E ele vai sentir dificuldade Por causa disso Ele precisa ganhar massa muscular E essa brincadeirinha Que eu boto na tabela O cara fica tipo Ha, 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 ha Engraçado Mas ele bota Ele vai pensar E eu deixo ele motivado A fazer o que? Preparação física Comer Comer certo Comer pensado Comer contado E eu tenho conhecimento Eu não sou formado em nada Mas eu tenho conhecimento De nutrição E preparação física Para falar para ele Ó, é aqui que você vai seguir Isso aqui que você vai seguir Procura um dicionista Procura um preparador físico Isso me ajuda Fazer com que o cara Tenha uma epifania Olha só A modalidade é assim que funciona Quando eu vou ensinar a guarda Pela primeira vez Eu não simplesmente falo Deita aí E mostra o armlock da guarda Igual a maioria faz O que eu faço? Eu mostro uma sequência De defesa pessoal Para ele Onde ele me bate E eu caio de costas Aí eu falo E se você cair? Quer ver? E pum Não quer dar um nele ali Meio Para ele tomar um susto E ele senta Aí chega aqui O que acontece? Olha Eu vou te estrangular Vou te estrangular Estico meu bração Aí eu falo Pisa no quadril E pega meu braço Cara O cara entende Quando você tem O método de motivação correto Quando você tem A estrutura de conhecimento correto Para mostrar para ele O cara entende Então Para que eu melhorasse a minha aula Eu melhorei A forma com que eu penso Meu aluno Meu aluno Ele precisa aprender sozinho Ele precisa entender o motivo Ele precisa ter O gosto De chegar em casa E assistir jiu-jitsu Porque ele vai aprender mais E não porque ele não sabe nada Sacou? Porque hoje Chega para mim Faixa branca Porque não sabe nada Hoje eu dou mais aula Para faixa branca Porque o meu faixa branca Que eu dou aula online hoje Ele não sabe nada Mas eu quero chegar Com faixa branca Que entra no meu curso online Eu quero chegar E falar para ele assim Não cara Isso aí é Básico Você já manja tudo Do básico Você já manja tudo Seu professor foi zica Seu professor foi insano Agora nós vamos ver Como que você vai ficar monstro E aí dar um outro tipo De suporte para ele Fazer ele ganhar campeonato Outras ideias E foi assim que eu resolvi O problema de comunicação É basicamente saber Para quem você está falando E falar do jeito que ele aprende É simples Tão simples quanto isso O meu último problema Depois que eu aprendi A falar com as pessoas Entender a motivação dela Foi conquistar alunos E aí conquistar alunos Foi trazer mais gente Para perto de mim E aí esse último problema Ele foi resolvido Com a internet Primeira coisa Que eu fiz na minha academia Quando eu entendi Que eu precisava Estar visível em algum lugar Se eu não estava visível Num ponto físico Não falei que meu ponto Era meio ruim Meu ponto ele é Numa rua sem saída Então quando você passa Na avenida Você não vê Você precisa entrar Na rua para ver Então como é que a pessoa E aí minha rua sem saída Para que a pessoa vai entrar lá Eu precisava Que esse cara Ele aparecesse Lá na academia De algum jeito Primeira coisa que eu fiz Google Meu negócio Se você abrir o Google aí Eu vou estar entre os primeiros Sempre vou estar entre os primeiros Do Google Sempre estive entre os primeiros Quanto mais o tempo passou E os meus concorrentes de cotia Eles entenderam Que eles precisavam Do Google Meu negócio também Mas eu nunca saí Da primeira página do Google Sabe onde o Google Mostra três empresas O meu sempre esteve Nas três primeiras linhas Ali dos negócios Então a primeira coisa que eu fiz Google Meu negócio Ser localizável em algum lugar Segunda coisa que eu fiz Um Instagram decente Eu preciso mostrar Que o meu Instagram É decente Eu não posso mostrar Nada Ali Se o cara clica No Google Meu negócio Ele vai para um site Ele vai para o meu Instagram Ele precisa ir para um lugar Que tenha sentido Tenha tato E quando ele abrir Meu Instagram Ele vai ver que Meu Instagram Conversa com ele Não é um Instagram qualquer E por último Foi E quando o cara chega Eu tenho que atender ele bem Então eu tenho que ter Um bom on-board Então primeiro Precisa ser localizável Precisa ser localizável E preciso ser amigável E terceiro Precisa ser localizável Precisa ser amigável E ter um bom on-board Eu preciso trazer esse cara Para junto de mim E eu preciso botar esse cara aqui Sentir que o Jiu Jitsu é para ele Porque a priori Quando ele vem Ele não vem assim Eu quero fazer Jiu Jitsu Eu quero ser campeão mundial De Jiu Jitsu Quando esse cara vem Ele vem como? Ai não sei Queria emagrecer Jiu Jitsu é bom para mim? E aí você vai dar seu show Aí você vai falar Jiu Jitsu é bom para caramba Jiu Jitsu mudou a minha vida Jiu Jitsu emagrece mil calorias Jiu Jitsu vai te ensinar Defeita pessoal Jiu Jitsu vai deixar você Mais macho Jiu Jitsu vai deixar você Uma mulher confiante Jiu Jitsu vai fazer Com que você não tenha Mais medo de nóia Jiu Jitsu vai fazer Com que um monte de coisa E aí aconteceu Uma cena inusitada Uma vez na minha casa Várias vezes né Eu come minha rua sem saída Os nóia Que tem um monte Em todo lugar tem nóia Eles vão lá para beber Para fumar E o que nós faz? Então eles expulsam nóia E o cara que é faixa branca Ele fala Caralho Olha o professor Jiu Jitsu Esse professor Jiu Jitsu É zica Mano O cara foi lá E mandou o nóia Vazar da rua Tá ligado? Então eu mostro a confiança As vezes eu estava lá Dando uma aula Entrava o nóia Para fumar Na frente da academia Eu abria a janelinha E falava assim Ó amigo O que você está fazendo aí? Está procurando alguma coisa? E aí o cara Estava falando Não, não Eu sou que fumar Eu falei assim Aqui não é lugar de fumar Por favor Vai para outra rua Tem outras ruas lá E não saia Fechava a janela E boa E você só via O nóia saindo O cara O nóia Ele não quer problema Tá ligado? O ladrão Ele quer problema O nóia Ele não quer problema Ele quer fumar o bagulho dele De tudo Suave Só que A população normal Tem medo de nóia Só que quando a gente Fala de confiança Não sei o que A gente não é exemplo Quando eu falo de campeonato Eu estava lá lutando Esse aqui É meu quadro de medalhas novos Só do ano 2024 Só das competições Que eu lutei esse ano Mas que o joelho Não tem minha porra nenhuma Só tem três medalhas aqui Então Aqui é o seguinte Eu estou dando exemplo Eu estou lá com eles Quer lutar? Eu vou junto Eu vou lutar junto com você lá Eu vou estar Eu vou lutar antes Eu vou lutar um dia antes Vamos lá um dia antes comigo Para tu me ajudar E aí no outro dia Eu vou lá para te ajudar Vamos lá lutar Estamos juntos aqui nessa Vai emagrecer Vai fazer dieta? Vamos fazer um grupo de dieta Todo mundo mandando foto No grupo da academia De dieta Vai mandar foto do seu prato Não é para comer Nós vamos pesar Toda segunda-feira Nós vamos pesar Usar um monte de ser gordo Safado Preguiçoso Vagabundo Está com preguicinha De treinar? Não tem horário Não tem problema Eu vou abrir uma turma Seis da manhã Para você Tem alguma coisa Seis da manhã? Seis da nove horas No trabalho com vocês Seu vagabundo Safado Vai me treinar Seis da manhã Isso aqui que é o que? O cara tem um bom onboarding Ele entra na academia E ele fala Meu Deus Aqui é para mim E com isso Nós chegamos a colocar Duzentos alunos E aí aconteceu outros problemas Depois eu vou contar em outros vídeos Mas assim Eu achei você Duzentos alunos Numa academia Disse que tinha um tatame De cinquenta e seis metros quadrados Não tem nem sessenta metros quadrados No meu tatame Tem cinquenta e seis metros quadrados E botei Duzentos alunos lá dentro Se você souber aplicar Se você fizer com calma Se você fizer com carinho Se você fizer com atenção Você vai crescer demais O jiu-jitsu na sua região Você vai crescer demais O jiu-jitsu na sua academia Se hoje Você sair de cinquenta Para setenta e cinco alunos Não vai ser maneiro Se você sair de trinta Para cinquenta Não vai ser maneiro Pô, você vai crescer O pra caralho Uma dica bônus Que eu tenho para te dar É faça metas pequenas Em um ano Eu estava devendo Eu tinha duzentos boletos Dos alunos devendo No outro ano Com alguns ajustes Com um novo sócio Entrando aqui Eu vou contar em outro vídeo E a gente tinha duzentos Aí foi Porra Fudeu A gente não conseguia Não dava conta Era loucura Era o dia inteiro Limpando tatame Dando aula E o caralho Então meu filho Se você vai ter Um crescimento Que seja gradual Hoje você tem trinta Mais dez alunos Cem reais A cento e cinquenta reais Não vale a pena? Às vezes não vale a pena Você aumentar a mensalidade Para esses trinta E bota mais vinte reais Cada um Do que você botar Mais dez alunos dentro Então Você tem que pensar Você tem que saber Outras ferramentas Nos próximos vídeos Eu vou contar Algumas outras coisas Coisas diferentes Para vocês E vamos ver Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa um like No vídeo Se inscreve no canal Comenta por favor Eu quero ajudar O jiu-jitsu a crescer Então tudo que eu Tive de experiência Ao longo desses dez anos Será contado Em uma série de vídeos Aqui no YouTube Espero que vocês gostem Se quiserem É minha ajuda Me chama na DM No Instagram A gente conversa Para a gente ajudar você Diretamente No seu caso Show de bola Tamo junto É nóis E aí Vamos lá.